Olha, eu vou ser sincero com vocês que eu super entendo o momento de preocupação do torcedor do Atlético, né? Porque eu acho que a gente precisa entender, primeiro, o que chega ao torcedor do Atlético. Primeiro, a informação que a gente não investiria tanto em reforços essa temporada, porque a intenção era manter o grupo e que a diretoria apostava muito na manutenção desse grupo. E que olhar para o mercado seria ineficaz pela estratégia que o Atlético está buscando. Aí, numa primeira metade da temporada, a gente perde Vitinho e Abner, traz algumas peças, algumas peças que renderam mais, outras nem foram utilizadas, como é o caso basicamente do RH e do Kaique Rocha. Mas você teve Fernando chegando, você teve Bigode chegando, Thiago Andrade chegando. Mas se você for levar em consideração do elenco que a gente tinha na temporada passada, o Atlético não se reforçou, tá? Reforçar o Atlético não se reforçou. O Atlético repôs algumas saídas e o Atlético trouxe alguns jogadores para compor o elenco. Mas quem a gente olha e fala, reforço, é complicado. Porque, por exemplo, eu não acho o Thiago Andrade péssimo, como muitos falam, mas ele chega para substituir o Vitinho. O Fernando chega para substituir o Abner. O Esquivel chega para substituir o Pedrinho. Então, assim, ano passado a gente já sabia que era um elenco que tinha brechas importantes. Ano passado a gente já tinha noção que era um elenco que naturalmente precisaria ser reforçado. E, repito, a gente repôs algumas saídas, trouxe um bigode da vida, tem o retorno do Cirino, tem o Kaique Rocha, que também não dá para falar muita coisa. Então, assim, foram seis primeiros meses que em resultados foram até bons, mas em questão de desempenho e mercado foram quase nulos. Aí a gente vai para a janela de meio do ano, que sempre se tem uma esperança muito grande que o Atlético possa agir na janela de meio do ano. E qual é a movimentação que é causada? A movimentação que é causada é... A gente só sabe de... A gente está chegando do Esquivel, óbvio, para substituir o Pedrinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente perde o Fernando por lesão. E a gente tem vários nomes do Atlético ou saindo, ou numa iminente saída, ou com propostas. Então, o sentimento do torcedor do Atlético está sendo mais ou menos, o último que sair, apaga a luz. O último que sair, apaga a luz, fecha a porta e tranca tudo aí, porque o Atlético não está com grandes pretensões essa temporada. E eu acho que o torcedor, ele não está errado de pensar nisso. Acho que o torcedor, ele não está se equivocando de pensar nisso. Você perder Abder, você perder Vitinho e você perder Teranjo e você não trazer ninguém... Vou deixar o lado esquerdo, os laterais esquerdos de lado, porque acho que o Esquivel e o Fernando foram bons reforços. Mas você não trazer ninguém de um nível maior é preocupante. O elenco do Atlético, eu acho que ele continua sendo bom, tá? Eu acho que o elenco do Atlético continua sendo bom. Nesse momento. No dia 4 do sete. Mas o elenco do Atlético ainda pode sofrer perdas consideráveis. E a gente vai falar da situação de jogadores que ou já deixaram, ou vão deixar o clube, ou podem deixar o clube nessa janela. E o primeiro que eu quero falar é sobre o Teranjo. O Teranjo não vinha sendo aproveitado não porque o Teranjo é ruim ou que o Teranjo é insuficiente. O Teranjo não vinha sendo aproveitado porque o Atlético acabou com o mental do Teranjo. Pela subutilização do Teranjo, por não utilizar o Teranjo na posição certa. Assim, se o Atlético tivesse dado o carinho que o Teranjo merecia, se o Atlético tivesse dado as oportunidades que o Teranjo merecia, provavelmente a gente ainda teria o Teranjo no Atlético. Provavelmente o Teranjo ainda seria jogador do clube Atlético Paranense. O Atlético cuidou muito, muito, muito mal do Teranjo. O Atlético valorizou muito, muito pouco o Teranjo. Beleza, vendeu. Acho que eu consegui um lucro legal pelo jogador na condição física que a gente sabe que o Teranjo tem. Pelo jogador de uma idade já mais elevada. Esse aí não tem mais o que falar. Já é uma negociação sacramentada. O jogador vai atuar no futebol mexicano. Forte abraço. Já se despediu do clube. Vai fazer falta, tá? Vai fazer falta. Aí eu vou para outro jogador de meio campo, que é um jogador que a torcida adora, ou não. Assim, que é o Cittadini. Acho que é um jogador de extremos, né? Ou se tem muita admiração e muito respeito pelo Cittadini, ou não se tem. O Cittadini é um jogador que também quer deixar o clube. É um jogador também insatisfeito pela falta de oportunidades e por tudo que aconteceu na última temporada. Acho que a gente precisa dizer que a administração Filipão e Turra foi péssimo, basicamente, para todos os jogadores do clube. E o Cittadini deseja respirar novos ares. Não acho que o Cittadini vai permanecer, sendo bem sincero. Já teve consulta do Cruzeiro. Ah, não. Com o Cruzeiro eu não negocio, porque o Cruzeiro está na justiça contra o Atlético. Beleza. Já teve consulta do Vasco. O Vasco é um clube que... O Vasco é um clube que... A gente sabe que está numa situação muito complicada. Então o Cittadini ficou mais ou menos assim. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Agora chega a situação do São Paulo. Se o São Paulo realmente quiser o Cittadini, São Paulo jogando bem, o Cittadini já trabalhou com o Dorival. Eu acho que vai ser mais um jogador desse setor de meio campo que vai sair. Ah, mas o Cittadini está machucado. Quase nunca joga. Acho um cara versátil. Pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Acho que o Cittadini, além de ser um ídolo do clube, é um cara muito importante para o vestiário, competitivo. Eu não gostaria de perder o Cittadini. Mas beleza, mais um cara no setor. Agora a gente vai para a defesa. A gente sabe que o Bento vem atraindo olhares do futebol europeu. O Bento vem atraindo olhares do Benfica. Agora saiu a notícia que o Bento pode estar indo para Juventus. Então, assim, é uma referência no gol. É um dos craques que eu acho que o Atlético tem. Eu acho que o Bento é um goleiro craque. E perder o Bento seria uma perda lastimável. Assim, óbvio que a negociação e os valores que estão sendo especulados em relação ao Bento são bons valores. Mas seria uma perda lastimável. Um cara que a gente não vai conseguir repor. O Léo pode ser muito bom, mas vai precisar de um tempo para chegar no nível do Bento, porque hoje é o melhor goleiro do Brasil, se duvidar, o melhor goleiro das Américas. A gente tem a possibilidade de dois zagueiros também. O Zé Ivaldo nesse imbróglio de renova e não renova. A gente sabe que o Zé não é o zagueiro perfeito, mas é um zagueiro que eu acho que poderia ser um bom reserva. Então, se a gente pode perder de graça, é um jogador que a gente apostou, que a gente formou. É bem importante a gente destacar isso. O Atlético teve um grande papel na formação do Zé Ivaldo e pode acabar perdendo esse cara de graça. E o Pedro Henrique também é um jogador que a gente sabe que está com sondagens na mesa. Deve negociar a vida dele depois do jogo contra o Flamengo. Ainda não tem nada concreto, mas deve negociar a vida dele depois do jogo contra o Flamengo. Então, seriam duas peças a menos na zaga. Para terminar, o Vitor Roque. A gente sabe que o Vitor Roque deve permanecer até o fim da temporada, mas também é um jogador que tem uma situação de imbróglio ali com o Barcelona. Vai agora, vai depois. O Barcelona vai pagar quanto e tudo mais. Mas uma referência técnica, junto com o Bento e o Fernandinho, para mim, um dos principais jogadores do Atlético. Então, a gente está falando de uma saída sacramentada, que é a do Terence. E, querendo ou não, outras cinco que podem acontecer. Duas na zaga, mas uma no meio campo, uma no gol e uma no ataque. O Atlético pode ter seu elenco muito desfalcado. A chegada dos Apele, que é um nome que a gente conseguiu trazer, anima, anima. A chegada de outros jogadores é necessária? É necessária. Não dá para o Atlético sustentar as ambições que ele tem na temporada com os jogadores que ele tem. E agora a gente não fala nem mais de qualidade, a gente está começando a falar de numerosidade. A necessidade do Atlético no mercado da bola, ela muda. Ela aumenta. Porque antes era, ah, esse cara não é tão bom, vamos trazer um cara assim. Ah, esse cara não é tão bom, vamos trazer um cara assim. Agora é, a gente precisa trazer, porque daqui a pouco a gente não vai ter jogador para jogar. Então assim, não que o Pedro Henrique seja perfeito, não que o Zé Ivaldo seja perfeito, o Bento é muito bom, tá? O Bento é quase perfeito. Mas a questão é, sem esses caras, quem sobra? Sem esses caras, quem joga? Eu não acho que os caras no Atlético estão parados. Tenho certeza que o setor de mercado está trabalhando, tenho certeza que o Matos está trabalhando. Mas a gente precisa de uma janela movimentada o suficiente para não perder tanto e oferecer ao Wesley um grupo mais pobre. Eu acho que, repito, o Atlético já deixou de se reforçar durante seis meses do ano. Seis meses do ano é coisa pra cacete. Agora é o mínimo que o Atlético pode fazer é manter o nível da equipe, repor bem, e óbvio, se puder se reforçar, vai ser incrível, maravilhoso, mas é importante, necessário. Obrigado. Obrigado.